Eu gosto de Ghost Acho que Ghost me dá Uma velocidade Bem velocista Cara, se eu perder essa lane aqui Sabe o que significa? Significa que eu sou um merda Eu não sei jogar LOL Nossa, eles matavam a Lux muito fácil, véi Falou Vou dar um palo nesse Tarik, velho Ele afundou na passada Agora eu vou colocá-lo no lugar dele Não tem Flash? Morri Morri Isso aqui, velho Essa imposição é osso Ah Ah... Deixa eu puxar ele Nossa, o cara está só com Doran mesmo Para jogar contra Tarek Divina é muito fácil, mano Eu vou usar o que para desviar do stun dele Tipo assim, como eu acabei de fazer, está vendo? Exatamente assim Como eu acabei de fazer Arma instantânea Empurra essa... Opa, não empurra não Não empurra não mas teria que ver se não teria necessariamente méxico é deve ser só pode ser falei que ele estava aqui o cara está aqui há meia hora esperando para agancar perdendo o tempo do caralho ele vai dar a volta ainda esse puto ele está aqui ainda mano pode ter certeza que ele está aqui agora se for base bom é tá bom tá bom muito script no lol lá tem muita média não está tanto assim não estava pior está mais difícil e aí Deixa eu ir ver aqui. Vamos jogar muito ela. Sabia que ele dá o pick Ah, não Merda Caralho, tô... Tô na auto-stabe, véi Tô que cê boa, véi Boa taricão, meu pau na tua mão Valeu taricão Puta jogada, irmão Meus parabéns aí Puta jogada, véi Baita play Fica assim de passagem Tão poucas as vezes que eu tenho a... O prazer de cair contra alguém que... Um suporte que não... Joga tão bem E tava na minha partida no jogo passado Ai, dei cabeçada na parede Fez um galo Tchau 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 para de formar minha wave mano para para de formar minha wave mano que maluco irritante oi 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 continua pegando meus minions valeu irmão a sessão muito bons homem impressionado obrigado aleluia aleluia irmão aleluia 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 quero dela ter roubado meu farm com rala agora para o próximo rapaziadinha vamos lá